O tema polêmico aqui no nosso programa, como nós falamos sobre direitos, sobre legislação, tudo envolve, implica na sociedade. E o tema de hoje é vamos falar sobre, entre aspas, as saidinhas, o Instituto que está sobre discussão no Congresso sobre a importância ou não de se retirar esse benefício de saída temporária. Vou conversar com o Felipe Souza, que é o nosso especialista aqui sobre o assunto. Felipe, sempre bom tê-lo aqui. Sérgio, é sempre um prazer falar com você na frente e também atrás das câmeras. Eu tenho muito apreço por você, pelo trabalho que você realiza aqui na OAB e sempre que tem a oportunidade, pode me chamar que eu vou estar aqui conversando com vocês. Debate hoje, que realmente que pega um pouco, porque hoje nós somos uma sociedade, uma geração que emite muita opinião, às vezes desconhecendo ou não. Exato, exato, Sérgio. A gente, o problema da insegurança pública, e eu falo insegurança pública, né? Muitos falam segurança pública, mas da insegurança pública. Se resvala também a questão sensorial, individual e coletiva e social. Então, muitas vezes, ainda mais agora, e eu repito isso sempre, não tenho nenhum receio de falar, em ano político, em ano eleitoral, na verdade todo ano é um ano político, mas especificamente em um ano eleitoral, certos discursos, certos desengavetamentos, eles tendem, tendem a meio que destruir certo raciocínio que foi construído ao longo dos anos. Nós não podemos, uma coisa para toda a vida, na verdade, que pode se aplicar na nossa vida pessoal, quanto a questões políticas ideológicas. Mas, não existe tarefa a curto prazo que vá solucionar um problema com um dinamismo social tão grande, seja ele qual for, seja ele qual for. E quando nós falamos agora nesse projeto, o projeto do Senado com numeração 2283, salvo engano, de 2022, que originalmente na Câmara era o 583 de 2011, então olha só, é um projeto de 2011, que estava praticamente engavetado, teve a sua aprovação imediata, a sua liberação para votação pelo Senado em caráter emergencial, detalhe, detalhe, Sérginho, sem ter passado pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça. Isso vai ocasionar um problema futuro que vai ser solucionado, obviamente, pelo Poder Judiciário, pela nossa Suprema Corte. Eu posso dizer pra você, Sérgio, se me permite, antes mesmo da gente discutir a questão de legitimidade ou não desse projeto de lei, o caminho. Eu vou te dar aqui o futuro e daqui a alguns meses ou anos, não sei, ou talvez semanas, você vai virar pra mim e falar, Felipe, seguiu o seu roteiro. Primeiro, nós vamos ter aprovação do projeto de lei, nós vamos ter o veto por parte da Presidência da República, ele vai retornar conforme o artigo 66, vai seguir o seu trâmite conforme o artigo 66 e parágrafos da Constituição da República, onde vai forçar a aprovação por parte do Congresso Nacional. E aí, em seguida, acredito eu que algumas instituições, órgãos, vão entrar com uma ação direta de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo Tribunal Federal vai considerar, obviamente, inconstitucional esse projeto de lei. Vai seguir mais ou menos, Sérgio, o que foi, e eu posso fazer esse parâmetro de comparação, essa analogia, por conta do objetivo do Instituto, que é muito parecido. Quando nós tivemos o incremento legal da lei dos crimes hediondos, na década de 90, se não me engano, nós tínhamos a previsão da inviabilidade e impossibilidade de progressão de regime aos crimes hediondos, e que isso se perdurou por um tempo. Mas logo depois, obviamente, houve contestação perante a Suprema Corte Federal e foi considerado inconstitucional. O objetivo da progressão de regime, obviamente, é a reintrodução daquela pessoa que passou determinado tempo no cárcere com a sociedade. Isso tem benefício para a sociedade, obviamente, que vai ter uma pessoa que não perdeu totalmente o vínculo e ficou no mundo criminal, mas pouco a pouco se restabelecendo com família, com o seu social e também para o indivíduo, que tem os seus laços familiares, os seus laços sociais não perdidos. Quando nós falamos na saída temporária, Serginho, nós temos o mesmo objetivo. O porquê dela existir? O porquê? Obviamente, para não se perder esse laço social e familiar do indivíduo, do reeducando, que se encontra em cumprimento de pena, e a sociedade, seus familiares. Se nós retiramos isso, nós estamos na mesma ideia de endurecimento do aparato estatal em sede de cumprimento de pena do que havia naquela previsão da lei dos crimes hediondos. Então, acredito que na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal vai também declarar inconstitucional. Felipe, você coloca a questão muito bem pontuada, na verdade, e ela é uma questão da praticidade que nós acompanhamos no sistema criminal há um longo do tempo. O que vai ressocializar, o que não vai, o que vai melhorar. É lógico, se você fizer uma pesquisa, você vê quantas pessoas cometem o crime nessa saída temporária, talvez ela seja inferior daquelas que cometem crime. Eu posso dizer aqui os dados, Serginho, e os mais atualizados possíveis, pelo menos, que chegaram até o meu conhecimento, que chegou até o meu conhecimento. A Folha do Estado de São Paulo, em parceria com uma outra entidade, que agora não vou me recordar o nome, diante desse desengavetamento do projeto de lei, fez uma pesquisa. Essa pesquisa, junto às secretarias que tratam da matéria penitenciária de cada estado, de todos os estados, apontou o seguinte. Somente uma parcela de menos de 5% não retornam diante da concessão do benefício da saída temporária. Só que aí, se a gente falar 5% é até considerável. Tudo bem que a gente está falando de uma minoria, diante de uma maioria esmagadora, de mais de 95%. Só que ainda assim, Sérgio, são 5% não que não retornaram de forma absoluta, mas que boa parcela dessa universalidade de 5% retornou atrasada. Então, eles retornaram. E aí, obviamente, a consequência daquele que retorna atrasado, da data estipulada, daquele que não retorna, é a mesma. E qual que é? É a regressão do regime. Se ele está em regime semiaberto, que é um requisito objetivo para a concessão da saída temporária, vai regredir para o regime fechado. Perfeito. Então, a lei é muito dura diante desse descumprimento. É que nós vivemos num mundo onde a notícia chega muito rapidamente. E muitas vezes deturbada. É. Além, às vezes... E quando você, por exemplo... É uma loucura. E coisa que as coisas acontecem no Brasil. Show da Taylor Swift no Maracanã. Aí teve superlotação? Não teve. As pessoas que compraram lá foram passear ali no Arpoador. Aí um cara que tinha saído, estava na saidinha, foi lá e assassinou uma pessoa. A repercussão disso tudo, ela chega muito grande e causa uma indignação muito grande. Então, só que a gente às vezes esquece, as pessoas esquecem que nós vivemos num país e terceiro mundo, um país em desenvolvimento e aqui tem muita violência, a desigualdade social. Tudo reflete nisso. Então, aí você pega esse mix de coisas e pessoas que esperam que uma pessoa que só conhece a criminalidade tenha bons princípios e tudo mais. E é muito difícil, cara. É muito difícil. Se a gente pegar a realidade do país, ela é muito difícil. Não adianta a gente botar o sol para a peneira e criar. É o que acontece. Existe também uma coisa chamada efeito holofote, né? Onde você tem inúmeras questões, inúmeros dinamismos sociais, mas, obviamente, se o foco da iluminação for somente um, toda a discussão sobre aquela universalidade vai se retomar para esse holofote, para o foco do holofote. É o que a mídia faz muito, né? Um caso que teve muita repercussão diante de um crime cometido, em tese cometido por uma pessoa em saída temporária, foi o assassinato de um policial, acho que em Belo Horizonte. Também teve um caso desse que retomou muito da discussão sobre a extinção da saída temporária. O Brasil legisla mal, não só em matéria penal, mas eu posso falar, acho que posso falar com mais propriedade em matéria criminal, porque o Brasil abandona a visualização empírica das questões. Quando eu falo, ah, o Brasil não tem política criminal, eu já cheguei a falar essa frase, Sérgio, só que eu me arrependo. O Brasil, ele tem uma política criminal, porque uma política criminal nada mais é do que uma política pública. O Brasil tem políticas públicas em matéria criminal, só que boa parte delas não é com análise empírica, é uma análise de dados. Então, o Brasil legisla porque saiu na mídia uma matéria de uma atriz que foi vítima de um crime, então eu preciso criar uma lei para aquele crime. E, óbvio, não estou tirando a legitimidade disso, isso existe, mas a gente tem que analisar as coisas como elas são. Toda ciência, as pessoas não gostam de dados fornecidos pela ciência, mas adoram se utilizar da ciência. Quando você pega o seu celular e você entra no aplicativo, isso é ciência da computação, isso pode ser tecnologia da informação, de determinado modo. Então, isso é ciência. Por que essa ciência não é tão, talvez, tão debatida popularmente, que deveria ser, quanto as ferramentas que o direito se utiliza? Quando a gente deixa de ter esse debate, a gente empobrece a discussão política que deve haver sobre isso e cria, Sérgio, uma oportunidade política para que eu possa me aproveitar disso, principalmente ano eleitoral. O discurso vira eleitoreiro e não um discurso político sério. O debate não faz parte na polarização, e sim a imputação de ideias que são forçadas, se você não compactua ou tem um... Você é a favor da impunidade. Você é a favor da impunidade. Você é a favor da impunidade. O porquê você cria para atingir uma praticidade. Você vê, então, o legislador, a sua mente vai de acordo, o teu entendimento de acordo com o legislador que fez a... E por quê? Porque você vive na prática isso. Então, é um reflexo do quê? Se o legislador estivesse errado, você ia falar, olha, 95% não volta, 95% escreve. Então, nós temos a lidar com a... Hoje é mais complexo ainda, em razão de rede social, com a falta de informação, ou a ideia que se tem a verdade absoluta dentro de si. E também com os crimes realmente que chocam as pessoas, porque, ah, você está falando que você não teve nenhum parente seu morto por alguém que você... Essa ideia é verdade. É verdade. Esse discurso, quando... Ah, jovem, esse discurso é praxe, né? Você está falando isso porque... E se fosse seu filho? Se fosse sua mãe? Se fosse seu parente? Lógico, a gente não foi atingido, mas a gente está tendo a ideia, mas... Mas precisa ter muito... Existe... Eu não sei agora te falar, Sérgio, a respeito disso, mas a filosofia, o símbolo da filosofia e do conhecimento, muitas vezes, é coruja, né? E você sabe por que é coruja, Sérgio? Porque a coruja, ela consegue ter uma visão panorâmica para além do espaço territorial para onde ela precisa ir. Quando você... A ideia de conhecimento é, muitas vezes, você fazer o abandono de axologia, de um valor, para poder observar as coisas como elas são. Porque a partir do momento que eu me introduzo na questão a ser discutida, a ser debatida, eu me influencio de uma maneira que eu não posso mais discutir aquilo. Essa maturidade, que é uma maturidade acadêmica, eu acho que até de vida, de vida eu talvez esteja construindo, e maturidade acadêmica também. Só que eu preciso dela, eu preciso dela. Eu não posso me tornar, deixar meus sentimentos, me tornar ignorante com uma questão que é tão importante. E mais do que isso, a falta dessa maturidade acadêmica, e que não é só acadêmica, mas de política, que isso é política, na verdade, não é falar que eu vou fazer tal coisa que vai melhorar a população. Não é tão fácil, não é tão fácil. É mais do que isso, Sérgio. O fato, talvez, de eu querer endurecer o sistema, vai ter um efeito reverso. Vai aumentar a violência. O que você imagina, o Platão imaginava, e passou aos seus discípulos, Aristóteles e tudo mais, sobre essas questões, e que naturalmente hoje, Platão teria aniquilado. Porque só de você pensar, sobre as questões que você pode olhar de outro prisma, e sem o que a sociedade está te empurrando, ele teria problemas. E os grãos estão aí há muito tempo, e as pessoas não fizeram grande parte delas do que eles já tinham pensado lá atrás. Então, essa é uma discussão interminável, mas o que a gente traz realmente é essa questão jurídica, se ela vai vingar ou não, e o Felipe colocou muito bem, eu concordo com o teu raciocínio, infelizmente a gente vai ficar devagando aqui. E aí, Sérgio, até para terminar, eu estava pensando aqui, e eu já havia trazido isso para algumas pessoas que me questionam sempre o que você colocou, e se fosse o seu filho, e se fosse a sua mãe. Penso dessa maneira que penso hoje, justamente por causa deles. porque eu sei que o caminho a qual se quer trilhar, nesse que é apresentado, está fadado ao infracasso, ao insucesso, e pior, vai gerar mais consequências negativas. Então, é justamente por gostar e prever a segurança da minha família, é que eu penso que algo deve ser feito de uma maneira um pouco mais racional. Perfeito. Você está pensando de maneira macro, não micro. Quando a gente pensa de maneira macro, a gente tem essa... É lógico que é o campo das ideias, porque não passamos por essa situação, e graças a Deus, e não espero não passar. Mas esse é o campo das ideias, e uma grande nação se faz com ideias. Com conversar, ver que talvez o seu ponto de vista, talvez não esteja certo, olhar para um outro ângulo, é o que nós aqui temos obrigação de fazer quando nos propusemos a conversar sobre legislação. Então, eu tenho os anos para dizer. Eu agradeço a presença do Felipe, sempre brilhante, sempre pontual, sereno nas colocações. Certamente, a pessoa que gosta de um bom papo, concorda com ele. O que gosta de um bom ponto a ser defendido, vai concordar com ele. Felipe, muito obrigado. E quem não concordar, tem todo o seu direito. Exato, é legítimo. Sérgio, agradecer sempre você, Marcel, também aqui, que está com a gente. Agradecer toda a OAB de Santos, principalmente ao nosso presidente, ao Dr. Rafael, que dá essa oportunidade também para a advocacia ter um pouco mais de voz. Eu acho que está faltando isso um pouquinho. A advocacia sempre foi, tem que continuar sendo, e sempre vai ser respeitada justamente por isso, pela nossa voz. Então, que esse ano agora, que se inicia, entre aspas, seja um ano muito próspero para a advocacia, e para todos nós também. Verdade. Muito obrigado. Até a próxima, que vai ter. Terá.